O cara fez um moleque tão doido comigo, eu não falei pra ninguém. Cuidado que parado, eu vou embora. Ele comprou a garba de vodka. No braço. Trabalho maneiríssimo. Aqui o nosso amigo Alexandre. Dá um tchau, Alexandre. Tá confiante que vai dar tudo certo? Com certeza, só com as mãos, pô. Vamos ver, vamos ver. Monsanto, tira o dedo daí, Monsanto. Monsanto é total. Segundo vídeo que você pega, eu fui mesmo. Daqui a pouco a gente vai filmar mais trabalho. Eu vou filmar a decalcânia que eu desenho pra vocês. Valeu? Você tá ficando especialista em pegar os virgens, né? Isso aí, desliga. Hã? Tá ficando especialista em pegar os virgens. É, que você passa o vasilhinho mais devagarinho. Vai ter uma pergunta clássica?